O Lions Club Internacional é uma organização de clubes de serviço fundada há mais de um século nos Estados Unidos. Hoje ele está presente em mais de 210 países e conta com aproximadamente um milhão e meio de membros. Sobre o lema Nós Servimos, os clubes promovem ações voluntárias no sentido de construírem uma sociedade mais humana. Em Karatiga temos duas entidades que representam esse movimento, o Lions Club Caratinga Centro e o Lions Club Caratinga Itaúna. No programa de hoje vamos conhecer melhor os ilustres presidentes desses clubes, que vão falar a respeito de suas histórias na vida neonística e os trabalhos que vêm desenvolvendo. O Começo Conversa está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, produzido pela Unec TV, mantido pela Fundação Educacional de Karatiga e retransmitido pelas TV Sistec e Super Canal TV, um programa que você também pode acompanhar pelas mídias digitais. Hoje nós recebemos dois representantes do movimento leonístico em Karatiga, cada um deles presidindo o Clube de Serviços. Carlos Augusto Ferraz Junqueira, vem pra cá, Carlos Augusto. E Rosiane Aparecida Francisco, vem pra cá, Carlos Augusto. Carlos Augusto, presidente lá do Lions Club Caratinga Itaúna, Rosiane lá do Lions Club Caratinga Centro. Bacana demais, né? Dois clubes de Lais na cidade, os dois funcionando bem. Isso é uma coisa bem bacana, Carlos Augusto. Muito bom. É assim, de modo geral, Karatiga é muito servido de várias entidades, né? E os nossos clubes têm destaque na região, porque trabalham como várias entidades de Karatiga. Mas é um clube bem atuante. E o Lions Centro, que é o pai e mãe do Lions Club Caratinga Itaúna, Rosiane? É a origem, né? Aí onde tudo começou a história, né? Não é? E a gente sempre continua unido. Separou os clubes, né? É. Mas o nosso companheirismo continua o mesmo. O interessante hoje é que pelo trabalho que os dois clubes desenvolvem, pela quantidade de membros que eles têm, nem poderia ser um clube só mesmo, né? Porque assim, fica até difícil lidar com isso. Mas no dia a dia, como tem sido? Primeiro, antes de perguntar sobre essa experiência, eu queria saber sobre o início do movimento neonístico para vocês, por exemplo. Carlos Augusto, como é que deu a sua entrada no movimento neonístico? O meu pai foi um dos fundadores do Lions Club Caratinga Itaúna. Itaúna. Era o centro, né? Ele veio do centro. Ele veio do centro. Fundou, afundaram, né? A divisão precisava de realmente número. Um clube de serviço com mais de 40, 50 a menos não funciona. Você começa a espalhar muita coisa. Então, foi criado. Eu acompanhei quando menino, até a fundação, né? Que eu já estudava fora. E depois, histórias. A gente fazia reunião, gols, em nosso período de férias. A gente ia para a praia. Os companheiros de lá, os que estavam na praia, faziam reunião durante as férias das praias. É uma coisa interessante isso. É uma filosofia bem interessante. Programava-se, decidia muita coisa. Então, na verdade, é o seguinte. Você cresceu dentro do movimento leonístico. Cresceu dentro do Laios. Seu pai foi presidente do Laios, inclusive. E você tem irmãos também. Marco Antônio Junqueira já foi do Laios. Luizu Mauro e o Marceliano. Os três já saíram. É, mas todos eles passaram. Passaram. Só o... Paulo César foi do Rotary. Do Rotary. Paulo César foi do Rotary. Muito bem. E você, Rosane, como é que se dá o seu ingresso no movimento leonístico? É, eu fui convidada, né? No caso, como dizia, eu já não venho de família, né? Eu fui convidada por um amigo, né? Hoje, né? É companheiro, né? E fui participando e hoje continuo abraçando cada vez mais. Fui muito bem recebida, né? Gosto muito do trabalho, né? O trabalho é gratificante, né? E poder servir é muito bom. Então, isso... E continua. E você está há quanto tempo no Laios? Vai fazer cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Eu sou novinha ainda. E virou presidente. É, novíssimo. E presidente do clube. Bacana, hein? Bacana. Eu acho legal isso, porque a gente fica olhando o seu clube, por exemplo, tem leões antiguíssimos lá, né? O professor Zair Hilton, inclusive, que já foi até governador de Laios, né? E gente nova pegando a frente. Eu acho bacana isso, né? Carlos Augusto já foi presidente quantas vezes, Carlos Augusto? Essa é a terceira. Terceira vez. Essa é a terceira. Bacana demais. Eu falo assim, em quase 50 anos de Laios Itaúna, mais de 50 anos de Laios Centro, e uma rotatividade relativamente baixa, porque você vê que tem gente ali antiguíssima, pessoas com 40 anos de clube, 35, acaba tendo que repetir mesmo, né? Porque é uma vez por ano, né? Porque tem entidade que são dois anos. A academia é dois anos, o MAC é dois anos, o Laios é um ano só. Ele vai de julho a julho. Três vezes. Você vai repetir? Então... Você tá boa ou não? Ótimo. É? Ótimo. É um aprendizado muito grande. Trabalho? É. Bastante, fato, né? Mas é muito nobre. E companheira ali é um chefiar um clube, os marmãs lá dão trabalho, não? De jeito nenhum. Não, a gente só se abraça, dá as mãos e vamos. Eu tô falando isso aqui, mas acho interessante que a nossa experiência, né, na Itaúna, por exemplo, assim, o papel da mulher no Laios é impressionante, né? Como que elas trabalham. Elas já são maioria hoje, quando você junta com tomadora, companheira, são maioria. Em número, são. E elas carregam o clube nas costas, não carregam as ovos? Com certeza. É assim. Em um determinado momento, não entrava, as esposas eram colocadas como domadoras, né? E elas eram coadjuvantes. A partir do momento que a mulher engajou mesmo com o companheiro alião, teve uma visão completamente diferente. Hoje elas são muito mais atuantes, tanto de presidência como parte de secretaria e ideias e são, assim, estão colocando o clube com a visão mais de disciplina. Então, foi uma contribuição fenomenal. É. E até de organização, né? Porque a mulher já tem esse lado de ser mais organizado. A Rosiane, presidente, né, e o Laios nesse momento com a governadora, quer dizer, governadora de distrito, que também não é muito comum. Comum são governadores, né? São homens. Nós já tivemos, só o nosso Laios lá, três. E o centro, um... Quatro na cidade. Quatro na cidade. Então, mas todos homens. Todos homens. E aí tem uma governadora. Como é que está a sua relação com a governadora? É boa, não é boa? Mudou? Acho que facilita ou não? É a mesma coisa? É. O que prevalece é o companheirismo mesmo, né? Então, o nosso trabalho é um só, né? A mulher, né, entrando, né, a gente fica mais à vontade, sim, né? Mas a gente não coloca muito isso, né? Na separação. É sempre, né, o companheirismo é em prol de um bem comum. Então, é todos. Todos se abraçam, né? É bacana isso, porque Laios tem essa questão. Porque Laios é uma organização internacional, né? Mais de 200 países, quer dizer, um troço criado há mais de 100 anos. Uma organização é uma organização que se moderniza, né? Trocou alugue, era um alugue diferente, revitalizou isso tudo com causas globais e tudo. Então, você realmente não vai perceber no movimento leonístico hoje, né? Nada dessa... Ninguém nem está preocupado se o presidente é homem ou mulher, quer dizer... Exatamente. É o presidente, está olhando a competência, é uma coisa normal do dia a dia, bacana demais, né? O Carlos Augusto falou sobre a força do companheirismo. E eu sei que o Laios de Itaúna, porque eu também faço parte dele, o Laios se deixar, ele faz almoço até no domingo, fora de reunião, para as pessoas se encontrarem, porque as pessoas gostam de se encontrar. O senhor é assim também? Exatamente, não foge, né? Eu falo que até nas barraquinhas, quanto que dá na catedral, junta lá meia dúzia, já faz uma reunião e já é motivo já de fazer uma confraternização. Então, assim, sempre, sempre é motivo por ele estar reunindo. Isso mantém, né? Mantém, não é só aquela necessidade de reunião, onde você, né, uma vez por semana, em secretaria e pronto, e acabou. Não, é fora também, é onde mantém o companheirismo. E o companheirismo acaba que a força dele, ele desenvolve ações, e as ações ajudam os outros e reforçam o companheirismo. Sem dúvida. É isso, Carlos Alves? Sem dúvida, é assim que funciona. Todos os dois clubes aqui têm sede própria? Tem. Bacana, né? O Laios de Itaúna no Lemoeiro, o centro lá na Praça da Estação, que vai ser toda revitalizada agora, hein? Vai. Bacana, hein? Vai ficar uma coisa mais bonita. Vocês vão ganhar um visual bacana ali. O nosso Laios ganhou lá, o Itaúna ganhou lá no Santuário São Rujo do Estadeu, porque é um santuário bonito, né? E aí o pessoal acaba passando por ali e vê Laios. E o seu lá na Praça da Estação. A própria avenida ficou muito bonita, hein? Aquela avenida do Lemoeiro ficou bacana, hein? A gente ficou acesso ali ao Laios ficou bem bacana. E agora aquela Praça da Estação era muito feia, vou falar a verdade. Agora, realmente, assim, eu já vi a maquete da Praça com pisa de caminhada, coisa bem bacana. O prefeito esteve aqui e mostrou. Vai ficar muito bonito ali. Qual é a maior interação dos clubes com a comunidade? De que jeito isso acontece? É cedendo espaço ou é interagindo mesmo na comunidade? E a gente não vai conseguir responder essa pergunta toda, mas eu começo com o Carlos Augusto, depois a gente faz um intervalo e continua. Casal Augusto. Você fala em relação a sede? Em relação a comunidade. A realidade é a seguinte, como é muitos anos de leonismo, a gente fica observando, assim, eu que estou até há algum tempo, vou mudando as metas. O Laios, na realidade, faz hoje mais parceria. E assim, não é uma situação de ajuda só, é de parceria. E sempre foi assim. Essa é uma coisa que nós continuamos mantendo. A necessidade da comunidade. E não é a comunidade do limoeiro ou da estação, é a comunidade de Caratinga. Qualquer necessidade a gente tem. Então, por isso que a gente tem essas reuniões. Porque o que está faltando? Hoje, por exemplo, nós estamos especificamente com o problema de dengue, chikungunya. O Laios tem que tomar alguma coisa dentro do que é possível dele. Divulgação de tomar cuidado, acho que a população tem, mas tem que dar ênfase. Pensar uma maneira de envolver a comunidade da responsabilidade que ela tem com tudo que está acontecendo. Então, eu acho que seria essas coisas. Criar uma maneira que a comunidade consiga resolver os problemas dela. Não é só doação, não é só isso. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Na verdade, as necessidades mudam também, né? Mudam. Você lembrou bem. Vamos fazer um rápido intervalo. Quero voltar nesse assunto. Se você não sai daí, estamos aqui no bate-papo sensacional aqui com Rosiane e Carlos Augusto. Os dois, respectivamente, presidentes do Lions Club Caratinga Centro e Lions Club Caratinga Itaúna. Até já, já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Começo de Conversa. Hoje, recebendo Rosiane e Carlos Augusto, os dois presidentes de Lions aqui em Caratinga. E nós estávamos falando de serviço. Antes disso, eu quero mandar um abraço para o meu irmão, Dr. Marceleno. Você tem vários irmãos, mas esse eu sou fã dele. E que está nos assistindo. E para o Claudinei, meu venerável, que é irmão da Rosiane. Bacana demais aqui, conversando com dois irmãos de dois maçons importantes aqui de Caratinga. Bacana, né? Carlos Augusto, que tem um trabalho grande na maçonaria, né? Seu pai era maçom? Era. Era maçom. Rapaz, você tem um trabalho social muito grande, né? De muitos anos. Isso vem de berço. Bacanas. E você é irmã do velerável. Mas já foi o quê? Mãe? De Demolei. Arco-íris. De arco-íris. Bacana demais. Serviço. A gente estava falando sobre isso. O Carlos Augusto falou sobre como o serviço vai mudando e o LAIS vai se adaptando a isso. Eu ainda não quero entrar nas clausas globais. Quero entrar mesmo naquela necessidade que a comunidade apresenta. De que maneira o seu LAIS interage com a comunidade? É sempre tentando ajudar, né? Na ajuda. Naquilo que você tem à procura, né? A necessidade, onde que ela é maior. Agora você falou, não quero entrar nas clausas. Mas é sempre ajudando. Seja na fome, no auxílio à fome, né? No que ele é procurado, ele é atendido. Acho interessante quando ele fala sobre isso, sobre o lema de LAIS Internacional. O lema que é nós servimos. Mas o pensamento de Melvin Jones, que é o fundador do LAIS, para criar isso, né? Você não pode ir mais longe se não fizer algo por seu semelhante. Então, assim, quer dizer, você tem que ajudar primeiro para depois você seguir, né? A vitória vem assim, né? Com você poder, ajudando os outros. O trabalho do LAIS é admirável, de todos os dois. Eu acho que a comunidade, ela reconhece esse trabalho do LAIS. Até pelo tempo que tem de instituição, né? O tanto que são falados, né? Porque a mídia não vai ficar falando de graça de ninguém. Então, assim, a mídia fala é porque está vendo prestação de serviço, né? Está vendo as coisas acontecerem, né? E com muitas campanhas que os dois clubes desenvolvem, isso é bem bacana. Agora, 50 anos de clube. O que o LAIS, aí eu falo dos LAIS de Caratinga mesmo, eles têm feito, por exemplo, para trazer gente nova para os clubes, que a gente começa... É uma geração completamente digital, é aquela geração que não tem muito tempo, é a geração que reunião de uma hora e meia, ele já está ficando nervoso. E... É uma turma sem tempo. E muito presa no celular, presa no computador, presa nisso tudo. Mas que a gente precisa dessa turma, porque uma hora vocês não vão dar conta de fazer mais, né? Como trazer gente nova e com interesse de ajudar para um movimento desse? Casal, Augusto. Eu tenho pensado nesse assunto há muitos anos, porque os LAIS, de modo geral, mas principalmente o Itaúna, envelheceu muito. porque o que acontece? Há uns anos atrás, a nossa reunião é quarta-feira, do centro é segunda-feira. Terça. Terça-feira. Seis horas da tarde, todo mundo já acabou de trabalhar, era assim que funcionava, você não tinha muita coisa para fazer. Hoje... Você saía já do trabalho e ia para a reunião. É, ou em casa... É quase um happy hour. É. Hoje, nós temos assim, e não tinha televisão, não tinha internet, não tinha... Hoje, toda quarta-feira, tem um jogo de alguém que torce pelo time. Tem mil opções de barzinhos, né? Restaurante, Caratinha, mudou muito. Quando nós começamos, eu entrei no LAIS, Caratinha tinha um antigo até o Suíço, era o único lugar de encontro, né? O que acontece é o seguinte, nós temos que modernizar esse aspecto seguinte, tempo não tem. Por exemplo, nós estamos falando em WhatsApp, os clubes têm WhatsApp. Tem companheiro que nem participa mais do WhatsApp, tem companheiro que nem abre mais o WhatsApp do clube, né? Porque não tem tempo. E, como a gente sempre fala, tempo é questão de preferência, né? A gente tem que adequar por isso. Como? É hábito, porque você começou no programa a comentar isso, e a gente já está pensando nisso há algum tempo, a maioria das pessoas do LAIS, domingo, estão almoçando fora. Agora, a gente poderia, uma vez por mês também, porque começa a complicar, fazer uma reunião, a gente faz piquenique, faz junto à panela, churrasco, poderia fazer, porque é mais uma maneira de ter reunião. E você abriria, mais um dia, opção de outro horário para essa pessoa poder ir. Porque, o que acontece é o seguinte, LAIS é companheirismo, não existe companheirismo sem estar presente. Então, a presença é fundamental. E aí, o serviço. Nós temos, o LAIS hoje vive de doação, nós temos companheiro que dá 10 cestas básicas por mês. É interessante para o LAIS isso? É, mas é mais interessante para a gente a convivência, seria isso. O caminho é esse. Você, como é que você imagina? Qual a faixa etária da sua turma lá? Tem as presentes, igual o Casanova falou, e tem os que colaboram, mas não estão tão presentes, que são os mais antigos do caso. Então, assim, praticamente quase não vão em reunião. Mas, para a gente poder estar mantendo, é justamente isso, tentando estar... E quem, os amigos, no caso, que acompanham, que acham interessante, é onde que a gente consegue levar para lá também. Porque o resgate, ele vai assim, a pessoa vai acompanhando, conhece o trabalho do clube, que é um trabalho bonito, e, como diz, acrescenta para a gente. Então, hoje, a nossa... Não vou falar a nossa conquista, o nosso resgate de membros, é mais quem vai conhecendo o trabalho. O trabalho. E para poder manter, no caso, é o companheirismo, é onde você junta ali as forças, tenta encaixar da melhor forma para todo mundo, ou pelo menos, para a maioria, para poder estar mantendo, e para poder dar continuidade. de cidadão. Eu acho interessante, eu pego essa fala do Carlos Augusto, porque você até poderia fazer, por exemplo, na academia já faz isso, o Mark às vezes faz, sempre assim, nós vamos fazer uma reunião por mês, a gente tem uma reunião, o Mark não tem toda semana, então é uma reunião por mês, a academia também. Então, uma presencial e uma online, para a pessoa não ter que sair de casa. Com online isso não funciona, por quê? Porque a base do live é o companheirismo, quer dizer, você só consegue ajudar, porque uma coisa é você estar fazendo reunião para discutir literatura, para poder falar de algum autor, ou dar alguma notícia. outra coisa é você tratar de uma situação, de uma família, da dengue, de um desapega, de uma feira literária, quer dizer, você precisa do companheirismo, cada um dando uma ideia, e todo mundo trabalhando, você precisa do esforço físico também, precisa botar a mão na massa. Então, sai dessa questão, o Carlos Augusto fala que realmente não dá para você, apesar de você ter um jovem digital hoje, um membro, um potencial de membros, que são mais da era digital, não dá para resolver as coisas por reunião online, quer dizer, não dá para ser assim. Aí chego lá na sua parte, você fala que é o de, de alguma forma, envolver através do companheirismo, trazer a pessoa, convidar para assistir uma reunião, não é isso? Vai lá assistir uma reunião, o cara vai, assiste, olha a pessoa, vai falar, esse aqui é bom, até que eu gostei. E até que é o que queira, não é fácil ser leão, não é fácil ser companheira leão. Porque assim, ninguém ganha nada com isso. É, o servir, é desinteressado. É o servir completamente desinteressado. Desinteressado. funcionando desse jeito. Ah, com vocês já funciona assim também? Sim. Ou o presidente morre trabalhar? Eu já fui presidente do Lais, e não, você não morre trabalhar, impressionante. Não, não. Se você for muito chato, você fica assim, cuidando de detalhe, que ninguém quer cuidar, você vai lá cuidar daquilo. mas o serviço em si vai acontecendo, é bom surgindo as campanhas, não é? Isso, e quando você joga a campanha, você fica um pouco assustado, não é? Você fica assim, mas aí todo mundo une, é onde vem, vamos, vamos fazer, vamos fazer, então vamos. e não faz, o presidente não faz sozinho, não tem como, por mais que ele queira acompanhar de perto, o que você está falando, seja os detalhes e tudo mais, mas não dá para fazer sozinho, é bastante, e precisa, e o companheirismo é para isso, né? É todo mundo, é o clube. Inclusive hoje, com mais mulher, o homem não consegue mandar mais, então, é a mulher que está mandando, Vamos fazer um rápido intervalo, vamos voltar para o terceiro bloco, quero tratar de dois temas aqui, que são muito importantes. Eu quero falar das causas globais do Lais, internacional, porque eu sei que isso reflete no distrito, reflete no trabalho de vocês, e algumas causas, os clubes já trabalham mesmo, independente de eu ter sido eleita por Lais, internacional, que é a campanha da visão, por exemplo, que há anos o Lais faz, e também quero saber como não deixar essa polarização política, que hoje tomou conta do país, que é um absurdo, e que acaba atrapalhando um monte de instituições, se isso afeta ou não o Lais, de alguma maneira, assim vocês conseguem abster-se disso. Você não sai daí, bate-papo sensacional, nós voltamos já já com os dois presidentes dos Lais aqui de Caratinga, a Rosiane, que é presidente do Lais Clube Caratinga Centro, e o Carlos Augusto, presidente do Lais Clube Caratinga Itaúna. até já já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começa de Conversa, e você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional. Nós estamos conversando com a Rosiane, ela é presidente do Lais Clube Caratinga Centro, e com o doutor Carlos Augusto Ferraz Junqueira, que é o presidente do Lais Clube Caratinga Itaúna. Vamos lá. Essa polarização política, infelizmente, está meio que instalada na sociedade. Como não deixar isso atrapalhar o trabalho de um clube cuja base é o companheirismo, e que não pode separar, só vai entrar aqui, quem for desse lado, quem for daquele lado, não existe isso. As pessoas, até porque me parece que isso faz parte do código de ética do Leão, um dos objetivos de Leão, não se discutir política, religião, raça, nada disso. Como não permitir que isso aconteça? Dá para separar? Você sentiu problema com isso? Carlos Augusto, Rosiane, não? É, quando os anos estão muito acerrados, as ideias existem. Na realidade, o clube de Leão é clube formado de líderes. É. Todos os membros são líderes. Claro. Então, cada um tem a sua opção. Lógico que a gente deve evitar o máximo possível fazer discussão, quer dizer, tanto a nível futebol, eu torço para um time, o outro... Ah, é, está doido. Mas existe opinião. Mas, de qualquer jeito, eu lá tenho alguns códigos, algumas leis que obrigam o cara antes de entrar no... Ele sabe como é que funciona. Primeiro, é ser cordial. Isso é fundamental. Companheiros, amizade, tem que respeitar todo mundo. É, posso dizer. E, desde que a gente não passe muito dos limites, que a opinião vai ter. E o Brasil, na realidade, é uma coisa que vem para ficar. Antigamente, a gente estava numa roda e discutia política. Depois, fazer piada. Hoje, não pode fazer piada. Hoje, é política que se discute. Muito. Isso em todas as rodas. Então, vai ter isso. A dentro do clube, a gente pede que não tenha discussão, porque realmente gera problema. Quando a gente tinha futebol, né? A gente discutia futebol. Futebol. Eu acho que hoje, nem porque é política é melhor, não. Porque não tem futebol. O Fluminense está ganhando alguma coisa aí. Não, eu falo futebol, futebol nacional, né? A seleção brasileira, depois daquele 7x1, deu preguiça, dá preguiça de torcer para ela. Verdade é essa, né? Mas vai ter uma turma nova, esse tal de entra, que é muito bom de bola. Esse cara vai ser. Então, vai ter que... O problema é organizar. É. Porque a última, nós estávamos com o pessoal velho, jogando bola, contra a Alemanha, que estava... O velho, então, que machuca toda hora, né? É. O Zére, o que você pensa sobre isso? Seu clube se discute isso? Não se discute? Não, não, não. Tem gente de cara virada para o outro lá por causa disso? Não, não fica, não fica. Isso daí, sempre quando um começa a brincadeira, no caso, a discussão, sempre tem o... Não, aqui não é lugar. Não, agora não. Então, sempre corta. Sempre... Bacana. A opinião dele vai ser só dele mesmo. Ali não. Ali prevalece o companheirismo. Não tem. Não tem rivalidades. Bacana. Vamos falar um pouco das causas globais do Lions. O Lions Internacional, quer dizer, um clube com um milhão e meio de sócios. É o maior clube de serviço do mundo presente em mais de 210 países. Tinha mesmo que ter causas mais globais, né? Eu acho muito interessante isso. Das causas globais de Lions, eu queria que o Carlos Augusto destacasse alguma que você acha interessante e que o clube ajuda a cuidar e você também a mesma coisa. O Carlos Augusto cuidou. Primeiro, a gente gostaria de falar de visão, que foi o grande durante muitos anos e até no Lions Internacional é uma meta fundamental. E até com questão de momento, a gente fala que vai mudando. Nós já tivemos parceria, o Lions Itaúna já teve parceria com o Cléber Godinho, com o Paulo, com outros médicos e faziam campanha. A saúde do Brasil, de uns anos para cá, ela ficou responsabilidade do governo, tanto municipal, estadual. Então, nós perdemos um pouco disso a nível de Brasil. mas nós fazíamos campanha porque nós temos metas para cumprir. Tem o Lions Internacional e tem o distrito e ele passa algumas metas. Por questão assim, a gente já cumpre essas metas naturalmente, já vai cumprindo. Mas não temos aqueles... A gente fazia cirurgia uns anos atrás, parceria com os médicos, a gente desembolsava, a sociedade pagava, fazia. Hoje não tem necessidade, existe o SUS aí. Mas eu acho até que o Lions mantém ainda, como uma causa global, porque tem muitos países da África, pelo menos, que não tem. O pessoal não consegue um óculos. Eu me lembro de fornecer óculos na comunidade, que negócio todo. A gente ia nas escolas, algumas dava, fazia cuidado visual. É, mas eu preciso. Realmente, hoje o governo faz tudo, o SUS já faz isso. Aí vem outras causas, né? O que o centro tem lá de uma causa global, por exemplo, que vocês abraçam? A gente abraça muito, né? A Liva Fome, que a gente sempre é em prol das cestas. E o meio ambiente, né? O meio ambiente, a gente vem trabalhando também bastante para poder estar trabalhando. Como eu falo, porque a questão da visão, né? Hoje, né? O SUS, eles já fazem já essas campanhas, né? É. Ou pelo menos... Mas tem, por exemplo, a campanha em prol dos cuidados com a diabetes, eu acho que é importante, todos os dois clubes fazem. Sim. do câncer infantil também, eu acho bacana, né? Da prevenção do câncer mesmo, né? Eu vejo todos os dois lá que estão envolvidos nisso. Sobre o meio ambiente, eu acho bacana uma campanha que é do Lais da Única, que é o Desapega. Eu acho que essa campanha é bacana, o centro devia abraçar essa campanha também, porque é um cuidado com o planeta a partir de quê? De orientar as pessoas para reduzir o consumismo necessário, parar de jogar coisa fora, tentar reformar mais, reciclar mais, tentar passar para o outro. aquilo que estava em bom estado, que é para o outro não precisar de comprar, né? Então, eu acho que é bem legal isso. Mas são causas muito interessantes, né? A governadora do Lais hoje é a Aline. 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 O marido dela foi governador? Foi governador, recentemente. Foi governador, recentemente. A Aline, que estava com a visita marcada aqui, não veio por conta de Dengue. Dengue. É lá da região do Vale do Aço. Deixamos meu recado aqui para a Aline. Eu estou aqui com os dois presidentes, o Carlos Augusto, a Rosiane, nós estamos aguardando a sua visita aqui ainda nesse período aí da sua gestão. É lá do Vale do Aço, lá de Tepicerica da Serra. Tepicerica da Serra. O Vale do Aço está feia a coisa lá. Aqui também. Com Dengue, com Ximunha. Aqui também está muito. Muito ruim. Muito ruim, né? Muito. Muito bem. O que seria mais importante a gente falar agora sobre o movimento leonístico que eu deixei de abordar aqui que vocês gostariam de tratar aqui? Eu gostaria de falar assim, não ser necessariamente, porque Caratinga é bem servida pelos clubes de serviço. São várias entidades do ANTE. E uma visão, sempre que eu tive em relação a isso, porque não tem renda, nós vivemos de renda. Como é que a gente consegue alguma renda? Alguns almoços, faz almoço beneficente e a sociedade faz tudo isso. O que eu senti muitos anos atrás, principalmente antes da pandemia, agora já não está tendo muito isso, costumava uma entidade marcar um almoço beneficente num domingo, no mesmo domingo, outra entidade marcava. De liga as coisas. Então eu acho que tinha que ter um sistema a nível de organização de clube de serviço comunicar com os presidentes, quero fazer o almoço um dia, porque organiza mais, porque todo mundo dá o apoio. É porque tem aquilo, você tem os laios, você tem os rôteres, você tem as igrejas que também fazem, tem a comunidade espírita que faz muito almoço e realmente assim, a escola também costuma fazer esse tipo de campanha, aí de repente a gente tem nada durante dois meses, aí quando você resolve marcar um, marca três, dois. Marca três, dois. Eu acho que as instituições sociais dá para se conversar mais nesse aspecto mesmo. É uma liderança comum. Sim, eu até tentei focar nisso daí o ano passado, quando nós fechamos com o almoço e entrar em contato com algumas que estavam para não fazer junto, que aí uma ajudava a outra, mas ainda teve uma que estava junto que acabou com a vista, que não teve o contato e fizeram. Mas deu tudo certo, foi um sucesso, de qualquer forma acho que ambas as partes... Acaba assim, eu acho que uma redivisão desses almoços ao longo do ano até para a comunidade é bom, porque a comunidade passa a ter mais opções de sair de casa, almoçar, porque é um almoço mais barato, sempre é mais barato. E é sempre muito familiar, né? Porque você reencontra as pessoas lá, né? Bacana. Muito bom receber vocês dois aqui, Carlos Augusto, muito obrigado pela presença, foi um prazer te receber aqui, Rosiane, de mesma forma, muito bom aqui, eu tenho certeza que nós levamos boas informações aqui sobre o movimento leonístico, aos telespectadores, aos internautas. Vocês têm um minuto aí para as suas considerações, conversa com o Carlos Augusto, essa câmera aqui, é sua, deixa um recado para nós aí, é com você. Primeiro agradecer tanto o professor Eugênio como a equipe toda aqui, e a gente pensa sempre em agradecimento, agradecer sempre a comunidade de Caratinga, de Mão Geral, é uma comunidade muito solidária, todas as vezes que a gente pede ajuda da comunidade e nós temos sucesso. Então fica realmente o agradecimento e agradecer pelo apoio que sempre é dado à nossa instituição e estamos aí por parceria para quando precisar e melhorar a vida do ser humano servindo. Bacana. Rosiane, com você. Eu queria agradecer ao professor Eugênio, a toda a equipe aqui presente, agradecer a todos que colaboram com a gente, que sempre estão dando força, como diz Carlos Augusto, agradecer ao clube, tanto ao Laios Itaúna, quanto ao centro, que sempre está de mãos dadas, em prol de um trabalho comum, e a todos, a toda a comunidade que ajuda também, que fica sempre nos apoiando. E sem eles, a gente também não consegue fazer o trabalho sozinhos. bacana. Mais uma vez, muito obrigado à Rosiane, presidente do Laios Club Caratiga Centro, ao Carlos Augusto, presidente do Laios Club Caratiga Itaúna, e a você, razão maior do nosso trabalho, muito obrigado pela atenção, pela audiência, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto